Oi, gente, eu sou o Lucas do Cristão Mais, estamos aqui com a Daniela Araújo e queremos saber, rapidão, planos para 2017. Eita, tem muita coisa, né? Tem, porque assim, eu trabalho no delay, né? Quem me segue sabe que eu vou lançando as coisas no delay, então a gente agora está para lançar o 12, que foram as músicas mensais que a gente gravou em vídeo, então isso é a primeira coisa da lista. Tem um clipe também com a Fernanda Brum, que a gente só está esperando a liberação da MK. E tem também o Home Studio, terceira e quarta temporada. E aí vai ter umas surpresas aí e tudo mais, mas até o final do ano, caso eu não consiga lançar o CD Catarse, né? Que é o meu CD inédito de carreira, eu vou lançar um single do mesmo. Então até o final do ano a galera pode contar com o lançamento do 12 no YouTube, do Home Studio também, do Clipe Seja o Centro e de mais um single inédito do meu novo projeto. Que massa. Pessoas que você se espelha? Rubem Alves, de músico, deixa eu pensar. Você que sabe? Acho melhor deixar só para o Rubem Alves, para não escandalizar. Fala sobre o projeto 12 para a gente, que está aqui, para a gente. Pois é, na verdade não era um projeto para ser físico, então foi uma edição ilimitada que a Som Livre fez, para a galera que realmente queria ter em mãos o projeto que foi lançado no YouTube no ano de 2015. Então na verdade foi um mimo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eles até fizeram um calendário para quem comprou na pré-venda. E eu fiquei muito feliz, porque esse projeto mudou muito o meu ministério. E tudo que eu estou colhendo hoje também é muito fruto do que a gente fez mês a mês juntos naquele ano de 2015. Então eu estou muito feliz com o resultado e de ainda ter gravado em dezembro o 12 projeto em vídeo. Agora um recadinho para uma pessoa que está assistindo. Gente, não se esqueçam de orar para mim sempre, que Deus possa guiar vocês, que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês. Mas quando Deus coloca algo no nosso coração, isso fica lá, latejando, e muitas vezes a gente não vê possibilidades. Mas a gente precisa se lembrar que Deus é o Deus do impossível sim, que o que é impossível para nós é possível para Ele. E muitas vezes a gente não consegue enxergar tudo o que a gente é, tudo o que a gente pode, mas Deus está vendo. Então se Ele colocou algo no seu coração, trabalhe nisso, desenvolva, dê o seu melhor, se dedique, que você vai se surpreender muito. Porque quando a gente começa a colocar em prática tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, Ele vai revelando muitos dons e talentos em nós que a gente nem imagina. Então que Deus abençoe vocês, que Ele possa ser a inspiração de vocês. E mais uma vez, não esqueçam de orar por mim, tá bom?